Uma pessoa foi praticamente degolada e morta. Nossa equipe de reportagem esteve anteriormente no local, pegando aí as primeiras informações. E a vítima trata-se de Arielto Evandro de Abreu, conhecido por Boca de Ferro. Ele tem 45 anos de idade, 10 meses e 29 dias. A nossa Rádio Patrulha 3, composta pelo soldado César e o soldado Cortes, deslocou no local, verificou-se a veracidade dos fatos, que havia uma pessoa já sem vida. Deste modo, foi feito o acionamento da Polícia Judiciária Civil e também o acionamento da Politec. Bom, deste modo, a nossa guarnição fez a preservação do local de crime, o isolamento e a preservação, até a chegada da Polícia Judiciária Civil. Deste modo, depois que a Politec fez todo o trabalho dela, verificou-se que a vítima tinha uma perfuração de arma branca na região do pescoço, lá do direito. E depois, posteriormente, em troca de informações, a guarnição do CPU, composta por mim, pelo soldado Antônio, troca de informações com a guarnição da Polícia Judiciária Civil, chegamos a um consenso que a vítima se tratava de morador de rua, e que ele tinha o hábito de permanecer ali num barraco, nas proximidades de um posto na rodovia BR-364. Diante dessas informações, nós deslocamos em conjunto as duas guarnições até o local, onde deparamos com a suspeita, que se apresentou como cônjuge, como esposa da vítima, e também com uma outra pessoa, um senhor. Conseguimos o relato dessa outra pessoa que estava no local. Na data de hoje, ela chegou bastante nervosa, chorando no barraco, afirmando que teria se desentendido com a vítima e que teria tirado a vida dele com um golpe de faca. E através dessas suspeitas, ela foi detida e encaminhada para a Polícia Civil, para a equipe da Polícia Civil, para maiores investigações do caso. Ele desapareceu sábado à noite. Eram as 10, 11 horas da noite. Hoje que eles apareceram com o corpo dele. Quem matou ele? Eu não sei. Ele saiu com um rapaz. Ele saiu com um rapaz de calça. O que é o rapaz? Um rapaz branco, de calça jeans, bota de firma, uma camisa azul, manga fria. Você já passou o dado para a polícia? Estou passando para eles aqui, eles não estão acreditando em mim. Entendeu? Demos a oportunidade dela falar. Tudo bem, né, Sargento? Sim, agora ela vai ser entregue ao plantão. Aí agora o delegado fará a oitiva dela e colherá mais informações para a elucidação do caso.